Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. 3. Deus não perdoa e nem castiga. Esse é o tema que vamos conversar com vocês hoje. Por quê? Durante toda a nossa vida, nós ouvimos frases alusivas aos castigos e ao perdão de Deus. Frases essas que são impostas por doutrinas que tornaram Deus um ser passional, um ser cruel, um ser que não se importa em burlar a sua própria lei quando acha conveniente. E isso já está enraizado em nós. Parece que desde criança a gente já começa a ver isso em Deus ou ver um Deus assim. E precisamos trabalhar bastante para não vermos o Deus que nós criamos, mas sim o Deus que nos criou. Desde a infância nós ouvimos os nossos pais dizerem assim, não faça isso, o papai do céu castiga. Penso que todos já escutaram isso ou até falaram isso também. Porque ao invés de explicarem para as crianças o que é certo e o que é errado, preferem passar a responsabilidade para Deus puni-las, puni-las nas suas coisas erradas. Com isso as crianças já vão ficando com a diferença com Deus. E nós vamos crescendo escutando frases no nosso dia a dia, não faça isso, Deus vai castigá-lo, ninguém escapa dos castigos de Deus, a mão de Deus é pesada, é ou não é? Mas também existe a contrapartida, Deus também pode nos perdoar e aí para nós é bem mais cômodo, é bem melhor. E a gente fala, pai, perdoe-me porque eu pequei, Deus, perdoe-me, mas eu precisava fazer isso. Se eu estiver agindo errado, Deus, me perdoe. Quer dizer, sabe que está fazendo a coisa errada e já pede perdão para Deus antes, às vezes até bate na boca. Se eu estiver errado, Deus que me perdoe. Então, dessa maneira, se a gente pensar assim, a gente nem precisa se preocupar em errarmos, porque na hora que errar, basta pedir perdão para Deus que está tudo certo. E isso, se nós analisarmos corretamente, meus irmãos, é por isso que faz com que muitos criminosos, muitos estrupadores, muitos ladrões, muitos corruptos, muitos delinquentes em geral, que se dizem arrependidos, pensam que suas divas estão saudadas porque pediram perdão para Deus, se arrependeram. Deus já os perdoou automaticamente. E nós sabemos, ou temos a consciência, que não é assim. E com essa colocação, nós não estamos também querendo dizer que essas pessoas que fizeram as coisas erradas, seja quais forem, não tenham salvação. Não é isso. Mas nós estamos querendo dizer que para serem perdoados tem que haver reparação. Não existe perdão sem reparação. Reparar os seus erros, seja nessa vivência, nessa vida, como queiram, ou em outras vivências que vamos viver. Porque existe a lei do retorno, existe a lei da causa e efeito, e as reencarnações estão aí para isso. Quem dera, se todas as pessoas que querem cometer as coisas erradas, tivesse a convicção da reencarnação, com certeza diminuiria muito mais. Tivesse a convicção da lei do retorno, sabendo que se fez errado, vai ter que acertar. Sabendo que se plantar chuva, vai colher tempestade. A semeadura é livre, mas a colheta é obrigatória. Mas, infelizmente, muitos não pensam desse jeito. Então, para ser perdoado, tem que haver reparação, sim. Então, nós estamos convictos quando nós colocamos esse tema hoje. Deus nem castiga e nem perdoa. E se nós fizermos uma comparação de Deus com os nossos poderes constituídos, ou essa situação com os nossos poderes constituídos, nós podemos dizer que Deus é o legislativo. Os legislativos, por quê? Porque estabelece as leis. E Deus estabeleceu toda a lei natural e ainda concedeu-nos o livre-arbítrio. Olha que interessante. Deus criou a lei e falou, trabalhe aí com essa lei. Então, a lei já existe. A lei de Deus existe. Deus fez isso. Ele não precisa de outra coisa. Ele só criou a lei. Nós, os homens, somos o poder executivo, responsáveis para executar a lei de Deus. Estamos executando a lei de Deus no dia a dia das nossas vidas, seja praticando coisas certas ou praticando coisas erradas. Conhecemos a lei de Deus. E os homens também são o poder judiciário. Ou seja, se a lei não for executada corretamente, ele próprio, o homem, vai aplicar a justiça a si, segundo as leis de Deus. Então, o homem é o executivo, mas o homem também é que se julga. A partir do momento que nós passamos a nos conhecer, nós temos a convicção do que o que nós estamos fazendo é certo ou é errado. Essa é a lei de Deus. E se a gente não cumprir ela corretamente, nós temos certeza que nós vamos ter que se haver com a justiça. E essa justiça somos nós mesmos que vemos ela. E diante dessa colocação, nós concluímos que nós somos os nossos próprios juízes. O homem é o próprio juiz dele mesmo, porque ele conhece a lei de Deus. Sendo assim, se nós fizermos coisas erradas, necessitamos começar a fazer coisas certas para nos redimirmos. Pedro dizia o seguinte, que uma atitude de amor redime uma multidão de pecados. Então, é com as atitudes de amor, atitude de caridade, que nós conseguimos o meio de redimirmos os nossos erros, sendo bom. E também não podemos projetar o nosso bem, o nosso sermos bom, para o futuro. Nós temos que começar a fazer agora. O dia de mudar para melhor é hoje. Não é o mês que vem. Não é dia primeiro. Não é no começo de janeiro, no começo do ano. Não, é hoje. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então, se você está preocupado em saber se você está agindo certo ou errado para se redimir, comece a fazer o bem. Se você fizer o bem, você começa a se redimir. Mais uma frase do nosso Chico Xavier, com Emmanuel, que diz Todas as vezes que a justiça nos procura para o acerto de contas e nos encontra trabalhando no bem, ela passa direto e nos deixa ali trabalhando no bem. Então, quando nós erramos, nós não precisamos mais nos dirigir a Deus para pedir perdão, mas nos dirigir àqueles a quem nós ofendemos. Porque assim nós estaremos atendendo as expectativas de Deus. Não foi o próprio Jesus que disse Corrige-te com os teus irmãos ou com os teus adversários enquanto estão andando no mesmo caminho, enquanto estão nessa mesma encarnação. É aí que nós temos que nos dirigir e pedir perdão. Reconcilia-te com os teus irmãos. Jesus falou. E há quem diga também, para a gente aqui só tentar analisar um pouco mais, há quem diga que na oração do Pai Nosso, que foi o próprio Jesus que nos ensinou, diz que o Pai Nosso nos ensina a pedir perdão a Deus. Olha só. É interessante, porque se nós formos ver, está escrito mesmo assim, perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofenderam. Então, nós estamos nos dirigindo a Deus, pedindo para Ele perdoar as nossas ofensas. Mas, parece, ou eu tenho certeza, sim, que essa frase venha corroborar com isso que nós estamos falando. Por quê? Porque existe uma condição, tem uma condicional nessa informação de Jesus. Para nós sermos perdoados, nós temos que perdoar. Ou seja, não adianta eu me dirigir a Deus e pedir perdão por algo errado que eu fiz, sendo que quem eu ofendi foi outra pessoa, não é Deus. Deus sabe da nossa pequenez. Deus sabe que nós somos falhos. Deus sabe que nós estamos numa fase da evolução e que vamos errar muito. Então, quando errarmos, vamos pedir perdão e para quem nós ofendemos. E aí sim, se eu perdoar a quem eu ofendi, eu também tenho que ter humildade suficiente para perdoar aqueles que me ofenderam. Então, se eu conseguir perdoar aqueles que me ofenderam, com certeza eu posso me dirigir a Deus e solicitar isso aí. Mas lembrando que é sempre a nossa responsabilidade. Você perdoa, você tem direito a perdão. Isso está na lei. Então, essa frase vem corroborar com o que nós estamos falando. E a gente encerra essa nossa reflexão hoje, meus irmãos, com a questão muito interessante do livro dos Espíritos. É a questão 621, que vem exatamente afirmar isso que nós estamos falando, do conhecimento da lei. Porque lá está sendo perguntado o seguinte, onde está escrita a lei de Deus? Porque muitas vezes a gente quer procurar a lei de Deus nos livros. A gente quer procurar a lei de Deus na religião tal e na religião tal. Quando, na realidade, eles respondem para nós, na consciência do ser humano. Então, a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Ela está em nós. Portanto, nós sabemos o que é o certo e o que é o errado na hora que nós agimos. Basta fazer uma reflexão com a nossa própria consciência. E a gente sabe se está certo ou se está errado. Isso com humildade, isso com tranquilidade, isso com imparcialidade. Nós sabemos exatamente o que é o certo e o que é o errado, porque está dentro de nós isso aí. Então, o homem já traz em sua consciência a lei de Deus e cabe ao próprio homem colocá-la em prática. A lei de Deus está em nós. Portanto, Deus nem perdoa e nem castiga. A responsabilidade é nossa. Deus criou a lei. Paz e alegria em todos os corações e até a próxima. Música Música Legenda Adriana Zanotto